Os jogadores chegaram em mim, mais o Filipe Melo, os caras que gostam da resenha de brincar. Falaram que eu ia ter que passar no corredor para ser uma forma de pedir desculpas. E acabou acontecendo o stop lá. Então, na hora da brincadeira, acabei acertando o chute, se eu não me engano, na cara do Filipe Melo ou do Jair. Acabou onde eles começaram a ficar um pouquinho mais bravos e deram uma pelada legal. Queria matar todo mundo vestiado. Aí, na esquerda, aciona o Roger Guedes. Tenta chegar no campo de ataque, tira o Corinthians. Roger Guedes limpou o lance, bateu de pico, golaço! Gol!